Este vídeo é uma demonstração do estado de conservação deste painel original para a moto Green Sport 150, produto esse anunciado no Mercado Livre. Interessados devem clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo. Vamos aos detalhes. Produto usado, em boas condições de uso, carcaça inferior e carcaça superior não apresenta quebra, não apresenta trincas. O chicote está completo, perfeito, como podem ver. Então não perca tempo, você que tem Green Sport 150 está procurando por um painel original, produto usado. Ainda está transparente a lente, coisa difícil de se ver. Painel aqui translúce, perfeito e que você encontra no Mercado Livre. Acesse já o anúncio através do link de encaminhamento que você encontra logo abaixo na descrição do vídeo. Acesse já o anúncio através do vídeo. Acesse já o anúncio através do vídeo. Acesse já o anúncio